Quisão, porra! Pelo CLMH Ó, naquele PKC Ó, 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 ó Empurra e empurra na buceta Ó, ó, ó Deixa, deixa chegar Arnife tá pra bandido Deixa, deixa chegar Arnife tá pra bandido Caralho, vem da melhor forma Vem nesse swing Vem na melhor forma Caralho, esse swing Ela joga xerequinha na melhor forma Naqueles piquem, só pra aquecer Só pra aquecer Ela joga a xereca por cima de mim, toma toma lá dentro do cafufo Me deixa suave, livre, leve e solto Me deixa suave, livre, leve e solto Ela vem sorrigando com todo o prazer Pita pra fosa e por cima do pau Bate, bate, colar na xereca Vamos na vinheta o que é legal Joga a xereca por cima de mim, toma toma lá dentro do cafufo Ela joga a xereca por cima de mim Arniffi tá pra bandida, deixa, deixa chegar Arniffi tá pra bandida, arniffi tá na bandida Pissão, porra! Chega, eu te amo, sei que eu te amo Dropa do shake, caralho DJ DJJ é, é do trem mais caro DJ DJJ é, é do trem mais caro Com a camisa 10 aí pro menor da B porque ele merece Esse é meu respeito